Agora vamos começar a falar dos caibros Esse caibro que a gente está usando é 6x8 Vai mostrar em relação aos caibros Vou dar uma conferida aqui para você ver Quando a gente fixou os caibros Passamos a massinha, lixamos E depois passamos o mogno Olha, olha para você ver Zerado Show de bola, hein? O bacana é de se ver Então vamos falar sobre os caibros Para você que está chegando agora no nosso canal Não esqueça de fazer a sua inscrição Deixar o dedão no like e compartilhar o conteúdo Sou Wander de Paula e esse é seu canal O Mago das Escadas Nessa parte dos caibros Onde a gente colocou a fita crepe Se você não assistiu o vídeo O vídeo anterior a gente falou sobre essa fita crepe Então eu ainda não coloquei a ripa Porque eu vou tirar a fita crepe Para a gente colocar a ripa Aí pode ficar a 3 cm da parede Então por isso que a gente não colocou Olha aqui eu estou colocando os caibros Aqui a gente vai chumbar lá na parede Primeira viga Viga intermediária E aqui a viga é onde a gente está trabalhando na área Proteção Proteção para chumbar Então os caibros pode olhar Tudo bacana Tudo os caibros bons Já pintamos Se você não assistiu nenhum vídeo relacionado a essa série aqui No card Eu vou deixar aí no card Está vendo? Playlist Inteira relacionada a esse telhado aqui Beleza? Então os caibros Aqui eu estou trabalhando 50 cm Em relação a um e outro 50 cm aqui Começo dessa face Até nessa face Não é intermediária aqui não Então começa aqui Até aqui Então 50 cm Cada um Esse caibo Aqui eu tenho 7 cm E aqui eu tenho 4,5 cm Porque ele foi pleinado Então tirou um pouquinho Normalmente quando ele está bruto Ele dá 7,5 cm a 8 cm por 5 cm Então a gente tirou dos dois lados Planou ele dos dois lados Então ele fica um pouquinho menor Mas aí a gente está dando um andamento O prego aqui a gente está fixando Como eu sempre falo para vocês Tudo que a gente está fazendo Está dando certo Eu gosto de passar para você Esse prego aqui Eu furo ele no prumo Então eu prego ele aqui Para ele ficar no prumo No prumo da madeira Está vendo? Esse prego aqui é 20 por 48 Aqui na parte da casa Esse dia eu postei alguns vídeos aí Relacionado a esse acabamento O pessoal falou que era Que eu tinha errado Que era gambiarra Não é gambiarra Eu sempre faço esse acabamento Eu chamo de peito de pombo Eu chamo de peito de pombo É lógico que tem vários tipos de peito de pombo Então olha Tem vários tipos Então esse é um doce Do jeito que a gente trabalha aqui Peito de pombo Uma galera falou que eu tinha errado No acabamento Por isso que eu postei Falaram que era até gambiarra Fazer o que? Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo Por que eu vou agradar Então esse é o skype Que a gente está trabalhando Depois lá no finalzinho A gente vai fazer Um acabamento lá Para a gente pregar O frentão O frentão Testeira Qual que é o acabamento ali? A gente regula Olha, está vendo? Esse é o acabamento Eu trabalho aqui Por exemplo O caibro Esse caibro Tem 6.8 Nosso caibro 6.8 O que eu vou fazer 6.8 6.8 Vezes 34 Que é a nossa porcentagem Vai dar 2.3 Então esse é o ângulo Que a gente vai regular a suta Está vendo? Então esse daqui serve Para a gente cortar A parte de baixo E também lá A parte de cima Beleza? Então simples E bem objetivo Ah, se você ainda não viu Nenhum vídeo dessa série Vou deixar aqui no card E também lá No primeiro comentário A playlist relacionada A este telhado Beleza? Agora a gente vai marcar Olha, marcar E pregar a testeira A gente vai deixar Para o próximo vídeo Beleza? Siga a gente lá No nosso Instagram E também na nossa página No Facebook Arroba de Paula Construcoins 2S No final Então obrigado por assistir o vídeo Fico com Deus E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo